Que tal conhecer melhor sobre as possibilidades da carreira jurídica? Então, você não pode perder o novo podcast da TV Unifor, o Pod de Cidadania. Com o objetivo de mostrar aos estudantes de Direito e aos futuros ingressantes no curso a oportunidade de conhecer melhor sobre a profissão e o seu cotidiano, o programa conta com entrevistados da área que já vivenciaram os desafios que os alunos enfrentam atualmente. O nosso programa já está disponível no Uniforcast e no Spotify. Você não pode perder essa, hein? Até já! Legenda Adriana Zanotto